Em nossa crônica de hoje, vamos falar sobre sopro vivificador da espiritualidade. Somos da opinião de alguns destacados estudiosos da cultura francesa de que, nas artes plásticas, na literatura e na música, quando o artista obedece aos estímulos de sua criatividade, sendo fiel sobretudo a si mesmo, suas obras não colidem com o ideal de beleza que marca sua sensibilidade. Podemos colher um grande aprendizado desse enunciado, cuja validade se estende para todo gênero humano. As linhas definidoras do caráter e os traços essenciais da dignidade humana jamais se hão de desfigurar se o indivíduo seguir o caminho da sinceridade, sobretudo o da sinceridade para consigo mesmo e para com os seus ideais. Em sentido contrário, as iniciativas abstraídas de senso de realidade, as atividades faltas de luz enobrecedora da sinceridade e as atitudes revestidas de artificialidade impedem que o ser humano alinhe sua conduta ao impulso de aperfeiçoamento inato em seu espírito, tendo em conta tais formulações que, de certa forma, apresentam os contornos da sinceridade e absorvendo seu conteúdo, melhor podemos compreender o valor dos conceitos espiritualistas divulgados pelo racionalismo cristão, pois eles nos impelem constantemente à sinceridade, estimular a sinceridade em todas as suas dimensões significa levar à sociedade contemporânea, cheia de angústias e conflitos, um sopro vivificador de espiritualidade. Grande parte das ideologias modernas, que turvam as iniciativas espontâneas e sinceras, sobretudo as dos jovens, tem fundamento na onda de convencionalismo e artificialidade que se irradiou o mundo afora. Aquele que mente, a fim de enganar e ludibriar o semelhante, está, antes de tudo, enganando a si mesmo. Quão prejudicial é a atitude do indivíduo que esconde e disfarça os próprios pensamentos e sentimentos, dissimulando o que realmente é, fazendo da vida um castelo de cartas sobre o alicerce da negação e da indiferença? Não se elejam desculpas ou teorias para fundamentar a falta de sinceridade. A mentira deforma o caráter, impede o ser humano de aprimorar-se espiritualmente. Sejamos como os artistas que deixaram seu nome gravado na história, por não fugirem ao ideal de sinceridade, pois souberam ser fiéis a si mesmos. Como efeito, a vida de quem desperta para os magnos valores da transcendência deve se converter em uma constante homenagem à verdade, em um hino à sinceridade. Amém. 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 Amém.